Os 10 Stands mais poderosos de Jojo Em Jojo nós temos Stands com poderes inimagináveis Poderes que superam velocidades da luz Poderes que superam o impacto de um meteoro Poderes até mesmo que brincam com a lógica do mundo Que podem mudar todo o conceito de tempo e espaço E é sobre justamente esses Stands tão fortes que a gente vai falar hoje Os 10 Stands mais poderosos da obra de Jojo Não se esquece de já deixar o seu protocolo lis Like, inscrição e sininho Ora, 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 nesse like Porque fazendo isso você dissemina a cultura de Jojo pra esse Brasilzão Ajuda a disseminar a cultura de homens musculosos com encostos super poderosos Meu nome é Otávio Reis e eu tenho um sonho Que é ter você no canal Jojo 99 O Stand de Vanilla Ice A gente já vai começar por um dos Stands mais assustadores da obra Sério, quando ele apareceu engolindo o Avdol até os braços O meu cocô simplesmente voltou pela bunda A habilidade principal desse Stand consiste em engolir o seu usuário e a si mesmo parcialmente O que transforma seu Stand em uma esfera de vácuo Que é capaz de desintegrar absolutamente tudo que estiver em seu caminho Durante esse ataque, Vanilla Ice e seu Stand ficam completamente vulneráveis Esse Stand teria tudo pra estar no quinto ou sexto lugar Já que suas habilidades são bem apelonas Porém, sua grande desvantagem é que ao entrar no modo esfera destruidora de Chernobyl O Vanilla Ice fica completamente impedido de enxergar O que faz com que seus movimentos, em grande parte Tenham que ser muito ou completamente aleatórios Além de totalmente padronizados Sempre que Vanilla Ice precisa sair pra enxergar o que está a sua volta Ele acaba ficando muito exposto O que na verdade acabou resultando em levar uma espetadinha bem gostosa do Connareff Por isso, ele está em décimo lugar aqui nessa JoJo list Sim, tem dois Stand na mesma posição dessa lista Mas calma meus batutinhas Vocês vão entender Star Platinum, o Stand de Jotaro Kujo Ele é simplesmente super forte Possui socos que são tão rápidos Que se comparam à chinelada da sua mãe Além da sua habilidade mais poderosa Parar o tempo Em seu auge, ele foi capaz de parar o tempo por até 5 segundos E considerando que os segundos em JoJo são completamente sem sentido Em 5 segundos jojônicos Dá pra assistir todos os episódios de One Piece duas vezes Com direito a uma pausa pra dar uma mijada O mundo, ou The World É o conhecido Stand de Jill Brando Eu nem preciso explicar esse Stand Pois ele e o Star Platinum são do mesmo tipo Então, ele possui as mesmas características e habilidades Mas ele ainda possui a vantagem de parar o tempo por 11 segundos Uma pena que o Jill é completamente imbecil Quando tá na presença de qualquer Joestar Se não, ele solaria todos os Crusaders Tudo isso enquanto ele escreve em seu diário sobre como alcançar o céu Foi mostrado se o The World tem a habilidade de esticar os dedos Mas ele é uma completa cópia do Star Platinum Então, não tem por que não deduzirmos Que ele também tem essa capacidade Os dois estados têm praticamente a mesma força A mesma velocidade A mesma resistência Foi mostrado nos status que a precisão do Star Platinum é maior Mas os status de Jojo nunca tiveram muita coerência, sabe? E eu vou fingir que isso também não teve O Zawarudo tem uma vantagem sobre o Star Platinum Porque é capaz de parar o tempo Pelo dobro de tempo dele Mas em compensação O Star Platinum mostrou ser superior em força no último golpe Que ele acabou dando no Jill Na luta que os dois tiveram no final da parte 3 O stand do Padre Chola A evolução do Whitesnake Após sua fusão com o bebê verde Que por sinal até hoje eu não entendo como aconteceu Enfim, esse é o Simun Seu rosto lembra até de um Creeper Numa versão realista de Minecraft Apesar dele manter parcialmente o visual do Whitesnake Ele é bem original E como quase todos os stands da parte 6 Você precisa ter no mínimo 800 de QI Para ser capaz de entender esse stand Então preparem seu cérebro para uma enxurrada de ciência Que virá pela frente Os poderes do Simun são Inversão gravitacional O Simun faz com que seu usuário se torne um objeto antigravitacional Um raio de mais ou menos 3 quilômetros Fazendo com que tudo que esteja nesse alcance Seja lançado para a direção oposta do Put A inversão O Simun não necessariamente possui força física Porém, ao tocar em um objeto ou pessoa A força gravitacional desse objeto é expandida Fazendo com que ele vire do avesso Ele fez os dedos da Jolene justamente virarem do avesso E ele também fez isso com o Jill Só que no caso foi com a sexualidade dele Fez o Jill inverter sua sexualidade e virar o gayzão que ele é Blá, blá, blá O Put não tinha o Simun nesse período Gente, para de ser chato Vamos aproveitar a piada Não estraga Aceleração do tempo Como todo o arco do Put Se trata do poder da gravidade E da ligação entre a gravidade e o tempo Faz todo sentido O poder do Simun sobre a gravidade O permita controlar o tempo parcialmente Isso foi mostrado quando ele acelerou o tempo do relógio E fez um bebê envelhecer mais rápido Puta, cena esquisita do caralho, né véi? Esse stand é muito poderoso Qualquer poder que envolva a gravidade Já costuma ser muito forte E ainda somado ao fato do seu usuário ser extremamente inteligente Esse stand fica ainda mais forte E sinceramente A única razão para ele estar em uma posição relativamente baixa nessa lista É que os stands que virão a seguir São extremamente apelões Mas esse definitivamente Um dos stands mais perversos Que sairão da mente de Hirohiko Araki Vocês podem não acreditar Mas os poderes do Weather Report Ou Weather Forecast, meus bacanos Tem potencial para extinguir a humanidade E acabar completamente com o planeta Terra Vocês acham que eu estou exagerando? Venham descobrir então Sua habilidade principal Consiste em controlar o clima Ao seu bel prazer E a gente sabe que a humanidade nunca se deu bem Contra as mudanças climáticas Como sei lá O tsunami no Japão Apenas com as suas tempestades Ventanias E capacidade estranha de fazer chover sapos venenosos Ele seria capaz de devastar cidades inteiras Sem muito esforço Ou até mesmo Colapsar os sistemas de agricultura Energia elétrica E ir acabando com a humanidade Através da infraestrutura mesmo O que daria bastante trabalho Então eu acho que ele iria apelar pelo Bom e velho Katrina Mas definitivamente A razão para ele estar nessa lista E que garante a sua habilidade De destruição mundial É a sua habilidade Heavy Weather Apenas o básico Porque eu acho que a maior parte de vocês Já devem estar cansada De ouvir as mesmas explicações De sua habilidade Essa habilidade altera a camada de ozônio Traz muito caracol Muita esquitossomose Muita gente virando caracol E como resultado Humanidade extinta Brincadeiras à parte Esse é um dos stands mais criativos E poderosos Mostrado em toda a história de Jojo E no caso complicado também Um stand difícil de entender Jesus Cristo E poderia estar em uma posição muito melhor Mas daqui pra frente É só nível Overpower Então se preparem O stand do Gap Soft and Wary Já possui uma manifestação muito singular Quando esse stand é ativado Surge uma bolha na marca de nascença dos Joestar Que quando explode Acaba surgindo o Soft and Wary A principal habilidade desse stand Consiste em Entre aspas Roubar Isso mesmo que vocês ouviram Esse stand pode gerar bolhas Que roubam características Sons Cheiros E até mesmo Se mostrou capaz De roubar a visão de Joshu Durante o confronto E pra vocês terem noção Ele roubou o atrito do chão Pra tornar o chão mais escorregadio Esse stand também é capaz De envolver Joshu Em uma bolha pra protegê-lo E também pode armazenar objetos em bolhas Pra explodir E lançá-los como se fossem balas Tipo bala de revólver mesmo Sua habilidade mais forte E também a razão principal De ele estar nessa lista É o Golby Wanted Essa habilidade consiste em gerar bolhas Que são compostas por linhas de rotação infinita Essas linhas são tão finas Que nem sequer Estão no mesmo plano existencial dos personagens Por isso Essas bolhas Não podem ser paradas E são completamente imbatíveis Como vão atacar algo Que transcende a lógica da existência Por isso Josuke Higashikata O Josuke da parte 8 Ou melhor O Gap Fica em sexto lugar dessa lista Na parte 4 De stands apelões Aqui desse canal A gente dá uma explicação Mais detalhada Sobre esse stand do Gap Dá uma passada lá Tá bom? Sim De novo Dois stands Ocupando a mesma posição Eu sei que esses stands São muito distintos Mas calma Vocês vão entender E for si Possui um mar de habilidades Mas eu vou tentar resumir Da forma mais simples possível A primeira habilidade Que eu posso falar pra vocês É o salto dimensional E for si Permite o seu usuário saltar Ou enviar objetos Pra outras dimensões Pra isso Ele precisa estar entre dois objetos Também pode pressionar alguém Entre dois objetos E mandar essa pessoa Pra outra dimensão Mas dois objetos Ou pessoas Não podem existir simultaneamente No mesmo universo Por isso Quando um objeto Encontra a sua versão De outro universo Os dois se autodestroem O Valentine é imune a essa regra O que nos leva A sua outra habilidade Quando o Valentine Tá ferido Ou simplesmente Tá afim mesmo Seu stand é capaz De transferir sua mente Pra outra versão sua Em outra dimensão alternativa Transformando o Valentine Da dimensão X No Valentine Da dimensão base Com isso Ele pode se curar De ferimentos fatais Ou sei lá Falar Tô entediado Bora transferir de mente Vai saber o que se passa Na mente dele Ele também pode trazer Valentines de outras dimensões Que apesar de possuírem A habilidade do Valentine Base Não são necessariamente robôs Ele tem uma mente independente E como o D4C Está diretamente conectado Ao cadáver O único que possui Stand entre eles É o Valentine original Sua terceira habilidade É o Lord Train Meu Deus Nunca acaba Quanta habilidade Enquanto essa habilidade Está ativada Ele se torna Completamente E totalmente Invencível Podendo se esconder Em uma espécie De bolsão dimensional Enquanto ele está Nesse bolsão Todos os ataques Que são dirigidos A ele São redirecionados Enquanto ele está Nessa lacuna No espaço Ele pode fazer com que Machucados simples E feridas Coisas que seriam Completamente insignificantes Se tornem totalmente mortais Podendo fazer uma simples mordida Viajar pelo seu corpo Até o seu coração Felizmente Falado Wonder of You Já é algo Bem mais simples De entender E também Mais simples De explicar E por ser um stand Já frequente Nas listas aqui do canal Eu não vou me aprofundar muito Sua habilidade É a calamidade Essa habilidade Traz azar e desgraça Para qualquer um Que persiga Ou manifeste A vontade de perseguir O Toru Ou no seu stand Ou até mesmo A forma humana Do seu stand Por isso Esse stand É praticamente invencível Já que ninguém É capaz De sequer chegar Perto dele Sem sofrer os efeitos Da desgraça Que acaba atingindo A vida das pessoas Esses dois stands São invencíveis De certa forma Apenas com duas habilidades Muito específicas E tiradas da bunda Eles foram capazes De ser derrotados Em condições normais Praticamente Nenhum personagem Dessa lista Seria capaz De vencê-los Por isso Eles dividem O quinto lugar Nessa Jojo list Mas você quer saber A fórmula verdadeira Para conseguir destruir Qualquer calamidade Da sua vida É você ser Um membro do canal Essas pessoas Na tela São os membros do canal Pessoas incríveis E que ajudam Esse canal A sobreviver todo mês Além disso Tem acesso ao grupo No whatsapp O que acha De fazer parte Desse grupo O que acha De ser um destruidor De calamidade A quarta evolução Do stand do Johnny Tem como habilidade Mais notória Arrombar A barreira dimensional Do D4C O que significa Que ele é capaz De atravessar dimensões Na base da porrada Ele também pode influenciar Na gravidade Mostrado quando Valentine Tenta trocar de consciência E sempre volta Para o buraco Sendo completamente Incapaz de fugir Ele também Torna as unhas de Johnny Quando lançadas Através do spin Mísseis teleguiados Que não param Até atingir seu alvo Tipo chinelada de mãe mesmo Ele também possui A rotação infinita Que faz com que o alvo Atingido pelo disparo Do Johnny Tenha seus átomos Girando infinitamente Até que ela Vaporize completamente Dessa dimensão E mesmo viajando Através de outras dimensões Essa rotação Vai sempre acompanhar A pessoa Por toda a eternidade Bem Eu nem preciso explicar Rotação infinita Que mais que vocês querem Eu repito Rotação infinita O último estágio Do stand do PUT Possui o poder De acelerar o universo Em níveis catastróficos Nível esse Que não pode ser acompanhado Por nenhum ser vivo Exceto pelo seu usuário A velocidade que o PUT alcança O torna imperceptível A olho nu Sendo impossível Até para o Star Platinum Isso mesmo O Star Platinum Acompanhar ele Apesar de parecer Que ele está super rápido Na verdade Ele está apenas Acompanhando a velocidade Em que o universo Está correndo O nome do stand É Made in Heaven E significa Feito no céu Encomendado no céu Mas para mim Esse stand Veio direto do inferno Apesar de parecer Que os outros stands Da lista Podem ser mais fortes Que ele Nenhum dos citados Anteriormente Seria capaz De fazer Qualquer coisa Sem a sua garganta Cortada em 0,0000007 5 segundos Provavelmente Vocês acharam Que ele estaria Em primeiro lugar Errado Mas a gente Não está aqui Para desmerecer ele Não Por favor Me acompanhe Goat Experience Requiem É capaz De nulificar E retornar As ações Proferidas Contra seu usuário Ao zero Diablo Foi atacá-lo Volta ao zero Seu pai Jogou a pedra Em você Volta ao zero Sua tia Jogou uma tampa De garrafa Em você Volta ao zero Meu Deus O roteirista Que escreveu isso Já teve problemas Serios com a família O grande poder Disso tudo É que a consciência Do Goat Experience Requiem Não depende Da consciência Do Jono Ele é independente E capaz de retornar As ações do zero Independente Do tempo E do espaço Não tem nem o que discutir Meus bacanas Não Não N A Ótio Em primeiríssimo lugar Silver Chariot Requiem Não precisa espumar de raiva Apenas relaxem E observem a explicação A habilidade principal desse stand Se trata do controle de almas Ele manifesta esse controle De duas formas Trocando a alma De uma pessoa Com o ser vivo Mais próximo E a partir da vontade De proteger Algo em questão Portanto Qualquer um que tente Se aproximar do objeto Que ele está protegendo O stand vai agir contra ela Impedindo que ela faça Qualquer coisa Contra o objeto Que ele esteja protegendo E considerando Que se trata De um controle direto Entre o stand E a alma da pessoa É praticamente óbvio Que ele é capaz De controlar o Goat Experience Caso seu usuário Tente fazer algo relacionado Ao objeto Que ele esteja protegendo Ó Jotaro Por favor me responda Onde eu posso comprar Camisetas de Jojo Lá no Nauti Você acha No Nauti No Nauti Interessa Mas agora falando sério Com você O melhor lugar Para comprar suas camisetas De Jojo É na que camisa bizarra Olha só essa camisa Que linda E se você não comprar É na sua cara Pois é meus caros O que vocês acharam De toda essa explicação Vocês concordam Com o meu top 10 Discordam Deixem aí no comentário Vai ser importante Uma discussão saudável Aqui Tenho certeza Que vai ser Uma discussão Bem bacana Depois desse conteúdo Todo Se você não está inscrito Ainda tem duas explicações Ou você é cono Ou você é esquecido Se você é esquecido Eu acabei de te lembrar Se você é cono Vai serrar o seu chifre E aí pessoal O que vocês me contam de bom Qual a sugestão De tema que vocês tem Que tema vocês gostariam Que eu falasse aqui no canal Que lista de stands Vocês gostariam de ver Eu agradeço a vocês Por estarem aqui comigo Vocês são massa Não comam cocô E não fumem maconha